Música Muito bem ali, a bola está rolando para o primeiro tempo Olha o Daniel, tocou, abriu bem o primeiro jogador Gol! A bola sobrou atrás, recebeu um chute, foi um jogador Gol! O Arthur, você sabe, o Arthur limpou, pode fazer Gol! Olha a bola sobrou, o Arthur limpou, vai fazer Gol! A bola sobrou, bateu Gol! Grande abraço para você amigo fã de esportes Você pode rever como foi a vitória do Palmeiras por 3x2 sobre o Corinthians, o primeiro jogo semana passada Quando aconteceu o Ginásio Ciro II da Federação Paulista com o mando do Palmeiras Hoje, nesse belo ginásio do Esporte Clube Corinthians aqui no Parque em São Jorge Corinthians e Palmeiras fazem o jogo de volta Legal, o Fernando Caetano Os árbitros do jogo O Michel Bono, que aparece no lado direito do seu vídeo E do lado esquerdo nós temos o Maldir Teixeira Filho E a bola que vai rolar daqui a pouquinho É aquela comemorativa aos 15 anos de parceria ESPN Brasil Federação Paulista de Futsal, que aí aparece no seu vídeo Vai começar daqui a pouquinho Corinthians e Palmeiras antes do... Vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais pra você Do Metropolitano de Futsal Decisão nos canais ESPN E informação ao nosso esporte Bem, estamos de volta Ginásio do Esporte Clube Corinthians em São Paulo Mais de 6 mil torcedores Acompanhando essa grande final do Campeonato Metropolitano de Futsal Quase leva o PC de Oliveira à loucura Muitos fãs de esportes ainda com a gente O Leandro do Banespa O Sandrinho Falseta também está ligado O Zóio está torcendo pelo Dengue O Michael também está ligado nessa transmissão Mais uma vez, obrigado pelo nosso fã de esportes Por participar dessa transmissão na decisão do Futsal E olha as entrevistas desse jogo A festa com a entrega de medalhas e troféus Você acompanha daqui a pouco no Esporte Center 24 segundos para terminar Bola com o goleiro Careca 24 segundos Lançamento não foi legal do Careca Tinha dois jogadores do Palmeiras à frente ali O Fábio e também o Matheus É o Corinthians próximo do oitavo título do Metropolitano de Futsal Bola chegou para o cima e foi puxado Fugiu da falta, pode fazer GOOOOOOOL Cine Faltando 15 segundos para o final da prorrogação Carimba a faixa de campeão do Corinthians Cine O melhor jogador na quadra foi premiado Com um belo gol Mais um Gol De novo eles Foi o Paulinho que acabou fazendo o segundo Oito segundos nem deu para cantar o primeiro Alexandre de Ribeira Para amarrar E o Paulinho japonês já fez o segundo Está de parabéns o Palmeiras Mas principalmente o Corinthians E principalmente o Cine Joga muito Tem que estar na seleção brasileira Torcedor gritando é campeão É campeão Faltando oito segundos O Corinthians líder da Liga Nacional Vai ficando com o título do Metropolitano E o Deng bateu O goleiro defendeu Vai terminar o jogo O Corinthians vai ser o campeão Olha o Corinthians campeão Parabéns Corinthians campeão Metropolitano de Futsal De dois mil e dez O título de número oito Vai para o Corinthians Toda a festa A premiação A entrega de troféus E medalhas Você confere também As entrevistas daqui a pouquinho No Esport Center Continue com a gente Nos canais ESPN Informação É o nosso esporte A серьез notificação